Música Eu trago em meus braços, no fogo que fendeia Eu vejo que é fome, já tô de laranjeira Eu trago em meus braços, no fogo que fendeia Eu vejo que é fome, já tô de laranjeira Eu trago, no preto, um sol que clareia Sou fogo, sou chama, o amor que incendeia Eu trago, no fogo, a minha cor morena A fúria, na raça, paixão que venena Música Eu trago em meus braços, no fogo que fendeia Eu vejo que é fome, já tô de laranjeira Eu trago em meus braços, no fogo que fendeia Eu vejo que é fome, já tô de laranjeira Eu trago, no preto, um sol que clareia Sou fogo, sou chama, o amor que incendeia Eu trago, no fogo, a minha cor morena A fúria, na raça, paixão que venena Música Eu trago, no preto, um sol que clareia Sou fogo, sou chama, o amor que incendeia Eu trago, no fogo, a minha cor morena A fúria, na raça, paixão que venena Música Música Rita, agora que eu brinhei com o teu braço O que aconteceu com o teu braço? Em Uberlândia eu quebrei Uberlândia? Naquele show? É, na volta? Mas quebrou o acidente, lógico Não, foi segurando a mala no aeroporto Ah, foi segurando a mala no aeroporto É, essa história não está muito bem contada Mas eu vou entrar nessa Vai Sarda linda para você continuar Já que você está de Babydoll agora Né? Música Música